Esse vídeo é pra você, que de repente parece que você acorda no dia seguinte e começa a ter percepções que você não tinha antes, parecia que você tava dormindo, mas algumas coisas parecem que começa a vir incômodo, você acorda e fala, mas por que eu tô aqui? O que eu tenho que fazer na vida? Qual é o meu papel aqui? Porque antes eu pensava que era comer, dormir, trabalhar, depois morri, tava tudo certo, mas de repente você percebe que a vida é algo mais e aí começa a vir aquele incômodo e os vídeos de despertar começam a aparecer, de trazida de consciência, de chakras, de essência e você percebe que você é muito mais que isso, mas a sua vida tá bem complicada, tá bem travada. Então é a partir daí que os meus vídeos podem te ajudar, porque no momento em que você toma consciência que você é muito maior que isso, que somos seres multidimensionais, nós estamos numa experiência e que você quer alavancar na vida, parece que só de pensar isso, todas as emoções, sentimentos que estavam lá travados, começam a vibrar e às vezes parece que você tem mais tristeza, mais raiva, mais depressão. Aí você olha e fala, não, eu preciso resolver isso. Às vezes você muda até a alimentação, se torna um vegano, um vegetariano. Toma consciência de que nós e o planeta somos um, então não podemos comer os próprios animais. Nós temos uma outra postura de amor e de gratidão, mas as coisas na vida ainda estão travadas. Nós, como seres humanos, herdamos conteúdos emocionais dos nossos antepassados e por amor ao nosso sistema de família, de forma inconsciente, nós repetimos padrões e carregamos comportamentos que não são nossos. Portanto, não basta só a nossa mudança interna, o nosso despertar, a nossa expansão de consciência. Nós temos que nos liberar de tudo que nós estamos carregando, que não é nosso, para que a vida fique mais leve e a gente possa fluir. E a partir dali eu falo, me acompanhe no YouTube, olhe e entenda como funcionam as leis sistêmicas e então eu posso estar disponível para te ajudar com a terapia sistêmica, algo que vai transformar a sua vida.